Como explicar? Mais uma eliminação na LBFF Série C. Dessa vez não foi minha line, a line que eu treinava. Agora era a outra line que está na NS, né? Tá aqui ó, NS Apollo, NS M10, NS Chefizada e NS de Black 7. Olha aqui o título, demos o nosso melhor na Série C da LBFF. Highlights em campeonato, cara. Mais uma eliminação, rapaziada. Essa line aqui foi até, foi longe, chegaram na terceira fase. Bem próximo de uma semi, de uma final, tá? Então parabéns ao Apollo, ao M10, ao Chef, é o de Black. Era a line apenas com 4 jogadores e fizeram isso. Parabéns. Mas o que é que aconteceu para ser eliminado? O que é que deu errado? Bora conferir, cara. Bora perder tempo não, né? É duro, mano. É triste, velho. Mas eu preciso mostrar isso para vocês, né? Mostrar a realidade. Bora ver aqui. Tá, caíram crosshold. Bora entender aqui, rapaziada. Bora ler tudo, ó. Optamos por rotacionar... Ah, ele colocou ali antes, né? Que eu não li. Primeira queda. Optamos por rotacionar... É... Resistindo, não. Sentido Pedrão de Brasília. Tá aqui, sentido Pedrão. Sem rápido... Sem radinho de safe. Mais uma vez, sem radinho de safe. Rotacionando... É legal, né, cara? Com legenda, ó. Beleza, tava em crosshold. Vieram, fui direito até chegar ao Pedrão. Certo. Encontraram os jogadores. Bora ver se vai ter contagem. Eu acho que morreu, pô. O cara tá na palafita. Bora, bora, bora. Ele estava tomando... Tá pela fita. Tá. Mota na esquerda. Rotacionado sem radinho de safe, né? E parece que acertaram a safe, rapaziada. Tão no meio, ó. Sem radinho acertaram a safe, né? É outro detalhe que podemos incluir. Beleza. Tem 43 caras vivos. Tinha trocação aqui embaixo, né? Não, você chamou o seu drop-in. Eu pensei que ele ia matar os caras. Tá. Mantivemos a marcação... Daqui. Meio de safe. Beleza. Ficaram por aqui mesmo, né? Ó. Safezão na Mac, mano. Safe que no mínimo você pega o top 2. Não, no mínimo o top 3 aqui. No mínimo, cara. É só marcar... E não deixar ninguém encostar. Só isso. Só tem que luxar. Tá. E eu já vou cantar aqui a jogada, cara. Se eles sofrerem um rush, mano... É 100% que vem daqui, ó. Dos trailer, tá? É 100%, mano. De certeza. Não, 100% é muito forte, tá? Eu vou colocar 90%. Porque... Eu não vejo os caras que estão nessa casa... Saindo para ruxar neles. Não vejo quem está aqui em Brasília... Saindo para ruxar neles, né? É, mano. Tem outro local. Vê agora, ó. A ponte, né, cara? O cara aqui... O time que vem de golfe... Marbrox pela ponte... Pode querer ruxar também. É verdade. Tá, então vamos colocar aqui... 40 para cá de chance de ruxar... E 60 para cá. Eu acho que ainda mais provável de querer fazer um rush. Tá entendendo? Porque quem está em Marbrox... Em golfe dificilmente utiliza essa ponte, né? Bora ver como é que vai ser, ó. Tu vê que eles já estão preocupados em sofrer o rush, ó. Já estão com essa preocupação. E se pá, ninguém ruxa nem neles, cara. Porque made safe é assim, ó. Com 36 caras vivos, a galera nem ruxa. Espera, eu vou focar a ponte aqui. Vou focar a ponte. Vamos marcar ação 3-1. Beleza, cara. Eles estão dando uma tensão maior nas costas, né? Quem vem dos trailers, ó. Você pode ver. Você pode ver que o chefe Zadon... Para de bugar a mira. De black pegou um kill. Vai pegar mais kill. Tá trabalhando oportunismo, né? Podia ter caído não, viu, chefe? Ó, parece que estão mostrando nele, mano. O chefe caiu na hora errada, viu? Ele falou, ó. Salve e volta lá, viu? Bora ver se vai voltar. Ah, tá voltando. Só rila, só rila. Ó, avançana, avançana, avançana. Tá, ó. Não falei, cara, que ia sofrer ruxo daí? Bora ver como é que vai ser a defesa, né? Será que eles vão morrer? Eu não sei, mano. Eu deixei pra ver esse vídeo com vocês, né? Quer que encoste, Paulo? Quer que encoste? O chefe ali nas costas. Se fosse eu, mano, esqueci as costas e focava só aqui. Porque tem pouca chance de vir em cara nas costas. Tá de lança, tá de lança. Onde o chefe tá? Que ele tá mal posicionado, porque ele não tem tanta visão do time adversário, tá ligado? Se bem, mano, que ele avançar mais, ele também pode cair pra Brasília, tá entendendo? Mas talvez ele poderia ficar, sabe melhor, aonde? Eu acho que nessa árvore aqui, ó. Nessa árvore, porque se ele fica na parte de cima, ele toma de Brasília. Então, talvez, nessa negativa por aqui, seria um bom posicionamento para o chefe, que é o suporte do time, tá? Novamente repetindo, o chefe é o suporte de Black Rush, M10 Rush e Apolo CPT intermediário. E por que se eu fosse o chefe, encostaria? Porque nas costas tem muita pouca chance de vir em cara. Tá entendendo? E é que ele não tá bem posicionado, porque o time adversário, talvez... Bem difícil, né? De já ter identificado que o suporte do nosso time tá aqui mais longe, e eles tão jogando a trocação para a negativa, tá entendendo? Talvez eles jogaram, tipo, da inocência mesmo, não pensaram isso. Mas o chefe, ele não tem visão do time adversário, tá entendendo? Ele não tem nenhum pingo de visão, cara. Então tem que mudar o posicionamento, né? Pra conseguir ajudar o seu time. Tu pode ver, ó, que a trocação tá toda negativa. Ó, ele viu que não tem visão. Encostou, bora ver. Caiu pra granada. Agora teve visão. Morreram. Primeira queda top 8, duas kills, velho. É, essa queda aqui, rapazada, tava bem, mano. Teria que ter focado... Teria que ter matado esse time, mano. Essa ali é a trocação que se ganha na granada. Tá entendendo? Eu acho que foi curioso se a força o chefe ter caído, tá ligado? Assim que ele caiu, o time encostou. Ficou só dois segurando o time, né? Porque teve que ter... Teve que voltar um bar salvado, né? Mas vamos colocar aqui que foi um vacilo bem grande, mano. Dá pra ter pegado na colocação melhor. Tá. Segunda queda, o time mostrou muito psicológico. E não se abalar com a primeira partida. Importante isso também. Segunda queda, pulamos a área azul. Dois quadros ainda, né? É dois quadros. É dois, é dois. Vou colocar aqui embaixo aqui já, ó. Mais ou menos aqui na... Nessa parte de baixo aqui, tá ligado? Tá, pularam a área azul. Lutearam, já saíram, já mudaram a posição. Mano, tava os dois quadros grudadinhos, né? Aham. Então, aí parece que não sofreu virar. Ó, luteando tudo junto. Luteando tudo junto. Eles mudaram a posição da zona azul, mano. Porque poderia chegar um time assim de fora, tá ligado? Querer lutear e querer... Querer impressionar eles, né? Pegamos o safe e fizemos a nossa marcação. Tá, pegaram o safe. Essa é a safe que eles pegaram no mapa Kalahari. Uma safe muito voltada para submarino, para cemitério de elefantes. E é um bom safe. Onde eles estão, é um bom local. Eu também pegaria por aí, ó. Já peguei uma safe dessa. Nessa mesma safe. Eu fiquei posicionado nesse local aqui, ó. Nesse estrela, né? Que eu acho um local que não é tão perigoso, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Essa cabaninha. Tá? É um local que é aberto. É difícil de ruxar. Eu também acho interessante pegar por aqui, ó. Mas tá muito bem, mano. Onde eles estão. As safes foram fechando em nós. Então, continuamos a marcação, ué. Fechou tudo neles. Bora ver se vai estar bem de safe aí, ó. Consegue deitar um, mano? Tem dois escapinhos, viado. Dois escapinhos. Esquadrão, esquadrão. Esquadrão, eles falam, né? É, os caras desceram, né, velho? Dá forte pra lá. Se eles conseguem ver ele descendo a tempo, mano. Eles conseguiam combinar um cara, tá ligado? No último. Ter pegado um kill, né? Já deixava esse squad pra cima deles em desvantagem. Ficamos no meio de todas as safes. Ó, mais uma safe fechando neles. Pega no kill. Kill agora vale ponto, né? Primeira fase não vale a ponto. A kill, né? Então, o meio de safe é aqui, velho. É, mais uma vez eu acho que não tem tanta chance de rushar ali nele, ó. Agora, como fechou desse jeito, tem chance, né? Do morro de calar. Calar, de refinaria. O local que tem mais chance de refinaria descendo esse morro, né? Eu tô achando a Paula sozinho, mano. Cuidado, chefe, chefe. Trocar tiro no aberto. Nossa, mano. Deu vários capos. Consegue passar, Paulo? Consegue passar? Passei já, pô. O Apollo chegou. Salvaram-me aqui, vossos. Salvaram-me aqui. De lança, pés. Tá de lança. Derrubou em cima, derrubou em cima, na direita. Boa. Viado, foca aqui, viado. Foca aqui. Pega kill, pega kill. Boa. Foca aqui, que os caras encostaram na casinha do Apollo. Viado, joga pra nós, velho. Dá muito cá pro chefe, velho. Já ali, chefe. Eu tenho, eu tenho. Duas kills já. Fica aqui então. É. Tá de colher de quatro, fica aqui na frente, viado. Tô, tô, tô. Acabou mesmo, galera. Se tomar lança, você vai. Isso daí, viado. Toma um lança, você vai. Morta também, morta também. Morta também. Ruxa a nós, ruxa a nós. Por onde? Por onde? Celeiro? É, celeiro. Cancel a habilidade dele. Agora eles tão jogando juntinho, mano. Do jeito que eu gosto. Tá os quatro juntos, tão safe. Tá os quatro vivos, né? Mas só que ainda tem 17 caras vivos, né, velho? Tirando eles, tem 13, né? 13 caras vivos. Inimigos. Bora ver como é que eles vão administrar isso. Guarda o jogo de vocês. Não vai precisar desse no final, mano. Eu tô zero gel. Tomei, tomei. Sem gel e sem munição, velho. Sem gel e sem munição. Mano, esse bagulho tá ganhando aqui. Ó, os caras vindo de carro. Descendo de nicho. Tá safe, tá? Aqui onde eu tô tá safe, ó. Aqui dentro. Ó, os caras vindo de carro. Era bom uma granadinha, viu, mano? Vem pra cá, chefe. Que tem granada, velho. Vou recuar, então. Eles vão avançar agora, velho. Encostado na casa aí, pô. Encostado na casa tem... Faz um negócio de bomba, qualquer coisa. Tranca aí, tranca aí, tranca aí. Já percebeu uma falha, rapaziada? Já eu falo pra vocês. Não sei se vocês perceberam também. Tem gel? Tem gel também. Tá tudo, sério. Tem gel? Eu tô zero. Baler, também tô com quatro, velho. Baler, tô sem também. Quase no... Um... Tranca, tranca de novo. Tranca de novo. Salvando a pau, salvando a pau. Mas eles não tão safe. Eles não tão safe. Doze vivos. Vou trancar, você não... A pau caiu. Boa, boa. Quebrou, quebrou. Ó, fizeram uma estratégia boa, cara. Trancaram as portas tudo com gelo, né? É boa estratégia isso. Tem pistola. Eu tenho, eu tenho. Tem pistola. Boa. É nosso tempo, é nosso. É nosso, é nosso, é nosso. Corre, eu sou rila e relaxe. Também, também. Zero gel, zero gel. Tá, oito vivos, mano. Acabou o meu de like. Caminhada, bora. Bora, bora, bora. Na rua, eu estou mentindo. Bora, só dois, 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 três, tropa. Vem, vem comigo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bora ver a comemoração no final. Boia. Acho topa demais, cara. Ó, segunda queda, boiar com... O oito kill, né? A fala que eu percebi aqui foi na questão de foco, tá ligado? Foco e atenção, mano. Por conta que, exemplo, como que os caras deixam encostar tão fácil na casa, né? Agora no endgame. Viu que o chefe estava recuando, ele, pô, os caras estão encostados, tá ligado? Não pode acontecer isso, mano. Se tem três dentro de uma casa, está no endgame, cada um marca uma porta e pronto. Para não deixar ninguém encostar. Tá entendendo? Então, acho que essa falta de atenção chega a complicar, né? Então, acho que foi um erro que eu percebi, cara. Não pode deixar o inimigo encostar. Exemplo, aquele squad que estava descendo de refinaria. Se vê ele bem a tempo, cara, e passa a informação a tempo. Pô, está descendo de refinaria. Bora combar o último. No três. Um, dois, três, tá ligado? Já poderia pegar a kill, né? Mas tá aí, ó. Bem que ele comentou no vídeo, né? Tivemos psicológico e conseguimos manter o foco. Terceira queda. Terceira queda, optamos por cair em bermuda, né? Não, bermuda. Optamos por cair em mil, na verdade, né? Que é a calda deles. Tá, ó. Cair em mil, rotação bem atrasada, né? E essa é a safe, cara. Essa é uma safe que, para quem está em mil, mano, é muito complicado de pegar. Uma boa rotação, velho. Pode ser, né? Full direita. Que ainda é complicado também, né? Porque era a tonkip, tá, ó. Vindo por aqui. Tá? Também é bem complicado, então fui esquerda, né? Aqui, ó. Fui esquerdinha também. Também é bem complicado, então procurar dois carros, mano. Eles estão fazendo uma das piores rotações, né? Porque eles estão vindo por aqui por pack. Eu consigo ver o quê, mano? Uma dificuldade ao passar por essas guaritas, né? Essas guaritas de factory. Ou então eles vão vir por pack. Pegar pro Shinnok e entrar em factory, né? Talvez seja a alternativa deles. Ele vai... É. Eu não sei o que eles vão fazer, cara. Mas deve ser isso mesmo. O Shinnok e factory, tá ligado? E tentar descer pela escola. Talvez seja isso. Bora ver. Mas ia descer sossegado. Porque você ir direto à guarita, mano. Pelo Morro da Cabo não dá certo, não. Vem, vem, vem. Vamos lá. Ó. Pô, não tá curando, velho. Ah, curiu lá. Vem, mano. Dois gelos só, dois gelos. Era bom carro agora, né, mano? Eu peguei quatro. Eu peguei três já. Eu tô com oito já. Bora logo, velho. Não pode parar, não, velho. Pode pegar pra baixo, velho. Vamos pegar. Eu não atiraria, não, mano. Eu me preparei pegar safe. Cara, eu tô achando muito complicado a situação deles agora, entendeu? Ó, pegamos um aqui e seguimos a rotação. Tá achando muito complicado. Bora, bora, bora. Dois. Três. Vem cá, banheira e pega. Trinta e seis. Um tirou. Ó, eu falei que, ó, eu falei que eles virem a push knock, né, e desceriam a factory. Mas não, mano. Eles vieram pra outra opção, ó. Vieram, né, pela Kabu. E agora eu vou encontrar dificuldade de descer, de passar, né? Porque a safe tá muito para a clock tower. A não ser que a safe venha para a factory. Ou então feche neles, né? Eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão chegar na safe, se fechar a clock tower o hangar. A única opção aqui é descer factory agora, tá entendendo? Dessa forma. Eu não sei como é que eles não tão tomando da guarita, né? Tem 44 caras vivos. 44. Eles tão tomando muito, velho. Tão se trancando, ó. Ó, e tem cara na factory já, tá ligado, ó. Porque os caras que tão indo pra factory não conseguiram nem chegar lá. E isso significa que já tem cara marcando em factory. Torrajando tudo, torrajando tudo. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, porra. Quebra, quebra tudo, velho. Quebra tudo. Mano, pega a visão, pega a visão. Time, time, time. Bora ver a ideia agora. Em cima de faca, em cima de faca, cara, velho. Calma, calma. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. A safe aí, ó. Faz drone pra direita aqui, viado. Faz drone pra direita aqui, ó. Eles vão full direita, mano. Será, velho, que vai dar certo? Sim, sim, sim. Será que não tem ninguém marcando nas guarita? Será que vai pegar guarita? Não pega, não. Será que pega? Pega, pega, pega. Não tem. Eu acho que não dá, velho. Tinha cara em cima de faca e torre, velho. Ó, mano, olha que situação difícil, velho. Ele não é perigoso, uma coisa dessa? Tem ninguém aqui, não. Bora ver como é que vai só. Não tem ninguém em guarita, beleza. Acho que tem ninguém naquela guarita, ele não tem. Eu tinha quase certeza que ia ter cara na guarita, né? Vai de faca e torre, né? Vou pegar a drope agora. Quer pegar guarita, pô? Se eles conseguirem entrar em clock tower, velho. Parece que o que eles vão fazer é isso mesmo. E parece que não tem cara em nenhum guarita, mano. Olha isso, velho. Ninguém pegou guarita, velho. Parece um ótimo. Um detalhe importante, né, cara? Ninguém pegou guarita, mano. Quer dizer que o time que tava jogando não optou de pegar guarita, né? O que é maluco? Tropeute, velho. Bora ver qual que vai ser a ideia deles aqui, né? Ninguém, porra. Ninguém, porra. Cura, porra. Ninguém, ninguém, ó. Rapaz, velho. Não fazê-lo. Cara, sobe dois, ó. Sobe dois. Continua pra vir à esquerda. Faz já, vem à esquerda, vem à esquerda, vem à esquerda. Ah, você tem que ir, ó. Vem esquecer. Vem esquecer. Cara, bem diferente isso a partir daqui, viu, velho? Nunca vi um time rotacionar com tanta liberdade no meio da safe, tá ligado? Ainda mais por essas guaritas. Acho que vocês mesmo também nunca viram, né? Tomei, tomei lá na frente. Tente... Eu, particularmente, acharia impossível pegar essa guarita, cara. Mas conseguiram pegar, velho. Parabéns. Caramba, mano. Pegou o kill. Cara comemorando o kill, mano. É isso. Sai no outro, 30, 30. Boa. Mano, será que eu encosto no muro já? Acho que eu vou encostar no muro, velho. O que vocês acham? Daí vai, velho. Daí vai. Ó, quer fazer marcação 2-2, será bom 2-2, mano. Só você não acha bom, não. Eu faço bomba, velho. Eu tenho muito gel, eu consigo me virar lá, velho. É isso. Só vai, só vai. Só vai, só vai, cara. Ó, foi só um então, mano. Eu acharia bom 2-2, tá ligado? Ó, eles estão assistindo lá. Foi só o apolo, então. Vou quebrar a gel, vou quebrar a gel pra vocês, tá? Só quebra. Sabe por que é que é importante isso, rapazada? Uma marcação dessa, 2-2 no muro? Porque caso a safe não feche na guarita, tu já tem 2 caras já esperando aqui no muro pra te dar suporte para descer. Porque se fica os 4 na guarita, é muito difícil de sair, tá ligado? Então é bom ter 2 já encostados no muro, cara, pra te dar liberdade de segurança pra sair da guarita. Tá entendendo? Pra te dar o suporte, mano. Por isso que eu acho importante, né? Tá encolto também. Mas beleza, ficou só o apolo intermediário lá. Ó, tomando bala. Lembra da pistola de cura, lembra da pistola de cura. Olha a safe, safe zinho, mec, mano. Não, não, se for esses caras aqui primeiro. Porém a 10. Ó, o apolo sozinho lá é perigoso, mano, porque vai vir muito cara de factory, né? Bora ver como é que vai ser. Não tô vendo ninguém. Eu tô achando que alguém vai pôr apolo, mano. Alguém vai pôr apolo lá. Olha aí, vocês fazem um gel pra clock, e sei lá, faz gel pra frente, tá ligado? Na hora de rajar, pra não tomar de clock e fica só aqui. Derrubou. Olha aí, rapazé. Clock tá o Tamek, mano. Cara, eu fiz uma observação a eles em questão de marcação, mas eu time bem atento a kill, tá ligado? Eles tão, tipo, dedicado em pegar kill, pô. Vê os caras que caem no chão, os caras conseguem finalizar, né? Olha aí. Rila, rila. Rila todo mundo, rila todo mundo. Vou curar, vou curar. Esse cara que falou, rila é o apolo, mano, capitão. Sempre orientando. Passando foi direito na rua. Lembrando, rapaziada, canal de cada um na descrição, tá? Se inscreve no canal do chefe, é ele que postou essa partida. Tudo na descrição, tá? Canal, Instagram de cada um. Vai lá e deu parabéns a ele, mano, por mim, tá? Encostado com o apolo, mano. Encostado pra pegar aqui o de facto, quer ver? Acho que ele quer limpar as costas, né? É, limpar as costas mesmo. Tomara que consiga limpar, velho. Se limpar, é me aqui mesmo. Vai limpar, mano. Situação muito boa pro time. Limpar as costas. Beleza. Então, tranquilão aqui em cima, cara, nessa pista. Os quatro vivos. Bora ver, vai ter que puxar na escola. A safe vai voltar pra clock tal? Será? Bora ver. É, voltou o clock, a safe. Olha só o chefe. Que brabo jogador, viu? Já encostaram na escola. Eu acho que a escola não é a squad completa não, mano. Acho que é só dois caras, quer ver? Vou chutar, pô. Não sei. Cara, uma coisa aqui é certa, mano. Eles têm... Se tiver cara na escola, tem que matar o cara da escola e tem que pegar a gel. Porque não tem muito couve na frente deles, tá ligado? Pra até chegar na safe. Eu não sei quem tem gel aí, mas eu já escutei aqui a cá. O que o chefe isado, que é esse cara que tá com essa skin rosa, ele falou que não tem mais gel. Então é uma das minhas preocupação agora, né? Bora, bora, bora. Vem, bora matar, vem, vem. Bora. Cadê, viado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá agachado aí, viado. Tem gel? Nossa, ele letou dois, velho. Os cara da escola. Finalizou o de black. Mata esse cara, mata esse cara aqui, pô. Mata esse cara aqui, pô. Ele tá solo. Um tiro, um tiro, um tiro. Pega aí, já. Ah, eu tenho que ir em foco aqui, velho. Tive aqui dentro, velho. Você é co... Não, porra. Tá vendo aí, rapazada, os caras tristes, né? Porque eles já sabem, mano, que vai ser difícil de passar. Porque tem 14 caras vivos. Deixa eu ver se ele deixou aqui a top de quanto? Não me ocorre, velho. Tá, deixou. Ele foi bem honesto, mano. Gostei, tá? Honestidade. Última queda top 5, 6 kills, cara. Então eu acho que eles só não passaram porque deram muito mais na primeira queda, mano. Porque aquela partida era deles. Como eu falei, no mínimo top 3 naquela partida. Era só saber administrar. Dava pra ter matado aquele squad que tava rushando. Do estrele, né? Que vem ali mais de crossroad. Não sei se é de crossroad ou das palavras fita embaixo. Mas na primeira partida, purgatório, que eles tavam marcando no Pedrão de Brasília embaixo. Na hora que veio o squad, né, cara? Se eles conseguem matar ali, já era, mano. Matou o único squad que vinha. Pronto. Será fazer a marcação de Brasília, pegar a kill e garantir um top 2, um top 1. Por conta da primeira queda, ó. Comprometeu o suficiente para não passar na Série C. Não passar na terceira fase. Mas tu pode ver, cara, que é uma line boa. É uma line que não pipoca. É uma line que é experiente. É uma line que joga junto há um bom tempo. Tá entendendo, rapaziada? Já ofereci para eles ficarem novamente na New Start. Para eles permanecer, tá? É uma line. O que eu falei para eles? Ó, eu vou dar protagonismo para vocês. Igual eu dou para uma line minha. Uma line que eu começo a treinar. Uma line que eu criar. Vocês também vão ser protagonistas, igual a gente. Já ofereci meu que é uma renovação para eles também, tá? É uma line que eu quero que continue, rapaziada. E como eu disse, canal de cada um na descrição, Instagram, certo? Novamente, vamos tentar uma Série C junto com essa line, junto com a nova line que eu vou criar, tá? Em breve, cara, eu acho que até a próxima semana eu já apresento a minha nova line para vocês. Essa etapa agora que eu estou fazendo, cara, é recrutar jogadores, indicações. Então, se você souber de alguém, mano, me indica no meu Instagram, me chama lá, coach, recruta esse suporte aqui, ó. Esse intermediário aqui é brabo demais. Chama ele aí, cara. Tô certeza se tu vai gostar. Então tá aqui meu Insta, beleza? Vai lá e me chama. Vou deixar aqui embaixo o meu número para contato. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, curso para coach, curso para CPT, curso domínio de calo e o meu pack de estratégia, o meu material de trabalho. Você adquire tudo, ó, nesse número aqui, tá bom? É isso, rapaziada. Tamo junto. Eliminados novamente. Mas não vou parar de tentar. Vamos lutar de novo. E eu tenho certeza que vamos fazer uma série ser melhor. Valeu, rapaziada. É isso. Tamo junto. Go on the start. Tchau, tchau, tchau.